Assinalam-se hoje os 25 anos da estreia da Seleção Nacional de Basquetebol no AfroBasket. A TCV foi conversar com dois dos protagonistas deste acontecimento que marcou a história do desporto cabo-verdeano. A história foi feita. E o cabo-verdeano diz hoje que sabe de que é lá. Que sabe quem que é mim, que sabe quem que é um João Paulo, que sabe quem que é um Tó. Todo dia na rua, ele é simplesmente um cabo-verdeano. Alguns podem ser que não jogam basquete, mas se quer saber que nível que não vai ir na altura. E para talentos que nós não temos, no dia em que nós tivéssemos a levar nós basquete a sério, fosse dote condições de preparação para competições, nós estaríamos no pódio na África sem sombra de dúvidas. E isso bem justificar a posteriori. Há 25 anos no AfroBasket, uma seleção novata encarava uma gigante da modalidade a nível continental. Cabo Verde fazia seu jogo de estreia frente a Angola, depois dos tubarões azuis terem sido campeões do torneio da Zona 2. A história que nos é narrada possui vários protagonistas. A TCV falou com dois deles. Para José Vieira, nome de Guerra, Zé Anguila, esta foi uma dupla estreia. A sua como selecionador e da seleção numa competição FIBA. Estreia, quase como podia dividi-lo em duas situações. Um com o pessoal, porque um saltar praticamente de jogador, que tinha sido inclusive na ano anterior, não tinha sido campeão de Zona 2. para substituir o Sr. Claude como treinador da nossa seleção principal. E um segundo da experiência em si como líder da seleção. Com poucos dias de treinos, com uma equipa que estava a integrar novos jogadores, a prestação perante a gigante Angola contestou o respeito dos adversários, recordas em Anguila. E a nossa prestação foi muito boa, não obstante todas as más condições que não tive de preparação. Praticamente muito poucos dias de treino. E depois não estava a estar junto a um pouco a veterania dos jogadores que já tinham jogado de junto, na 91, na 96, Maldon Vitoca, João Paulo, Johnny, Rico, Fefe, com os novos talentos que já estavam a despontar, Maldon Tó, Marito. De bastante satisfação, de tudo gente perante a nossa prestação, mas o gigante Angola na altura. Uma das estrelas da seleção estreante foi Vitor Hugo Fortes, número 9, que na altura tinha 25 anos. Vitocas recorda a estreia com nostalgia. Não veio aquele sentimento de um pouco de receio, nunca concheva a realidade muito de basquete. Eu não jogava com Senegal, não jogava com Mali, com Mauritânia, equipas de Zona Doce, mas nunca concheva a realidade de basquete africano. O primeiro jogo no PAN é logo Angola, que era de grande potência na altura. Não sabia, mas era difícil, mas não fazia uma boa prestação. E a nível pessoal, a experiência também marcou o Vitor Hugo Fortes. Mas foi uma experiência interessante e consegui fazer em jogo. Fica naqueles melhores marcadores na altura, tanto na 97 como na 99, não sabem daqueles melhores marcadores de todo o afro-basket. E aquele nível pessoal também marca, e até hoje estatísticas a nível de melhores marcadores de seleção de Cabo Verde, sempre, não está naquele top 10. E que ela também está tendo orgulho para aquilo que me faz. E espero que meus filhos também estão bem hoje, que ela pode seguir um pouco aquilo que me faz. Ou fazer muito melhor que aquilo que me faz. História narrada na ótica destes dois protagonistas, que durante longos anos contribuíram para que o basquetebol cabo-verdeano chegasse ao nível atual. E com o legado do passado, o futuro depende de nova geração.